WG Splat Funk lançou, fui teu Tô de carenada, dor de escape, dando giro na favela Mó breca eu tô de quebra, e te meia na canela E a lupa na face de saco essa brisa, e se tirar vou chavear Com os olhos, assim vermelhinho, os gambes se trombar vai embaçar Mas fica suave, eu tô ligeiro, fui em gome, saque logo em 30 Prefio baixo, tudo rebaixado, lacradão pra comer várias bandidas Tira o sal, lancei os kit novo, e os peixes convivem no meu bolso E aí me fala que tá pouco, sai pra lá olhe o gordo Sai pra lá olhe o gordo Sai pra lá olhe o gordo Estouro os fogos que hoje vai ter, o baile na comunidade De zigue-zague eu vou chavear, chamei no pico aquela tag E os cara não pega, e os cara não pega Só canto de lombada, o estudo da zela Estouro os fogos que hoje vai ter, o baile na comunidade De zigue-zague eu vou chavear, chamei no pico aquela tag E os cara não pega, e os cara não pega Só canto de lombada, com isso tu da zela E os cara não pega, e os cara não pega Só canto de lombada, com isso tu da zela Tô de carena, dá dor de escape Dando um giro na favela Mó preco, eu tô de quebra E de meia na canela, e a lupa na face de saco a brisa E se tirar vou chavear, com os olhos assim vermelhinho Os gambes se trombar, vai embaçar Mas fica suave, eu tô ligeiro Foi em gome, saque logo em 30 Prefio baixo, tudo rebaixado Lacradão pra comer várias bandidas Tira o zão, lancei os kit novo E os peixes convivem no meu bolso E aí me fala que tá pouco Sai pra lá olhe o gordo Sai pra lá olhe o gordo Sai pra lá olhe o gordo Estoura os fogos que hoje vai ter O baile na comunidade De zigue-zague eu vou chavear Chamei no pico aquela tag E os cara não pega, e os cara não pega Só canto de lombada, com isso tu da zela Estoura os fogos que hoje vai ter O baile na comunidade De zigue-zague eu vou chavear Chamei no pico aquela tag E os cara não pega, e os cara não pega Só canto de lombada, com isso tu da zela E os cara não pega, e os cara não pega Só canto de lombada, com isso tu da zela WG Splatfuck, copiar não Esse é o DJ R.B. WG E os cara não pega, e os cara não pega E os cara não pega, e os cara não pega E os cara não pega, e os cara não pega E os cara não pega, e os cara não pega E os cara não pega, e os cara não pega E os cara não pega, e os cara não pega E os cara não pega, e os cara não pega